Oferecimento Canicos Moda Nerd Boa gente, gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia Boa tarde classe Boa noite Jorge E o bom dia também do Tatar Guarnieri, da Zaira Zordã e do Newton da Mata e do seu Gumercindo Faz o favor Bom dia, boa tarde, boa noite Dado bom dia, boa tarde, boa noite de todo mundo Estamos começando mais um Versão Brasileira Hoje, sabaraço Claro, você está assistindo numa terça, numa quinta, numa segunda de madrugada, sei lá Mas estamos falando, em princípio, no sábado, no dia 4 de novembro É dia do inventor Vamos inventar de um tudo esta semana, não é? Dia 5 de novembro é o dia da ciência e cultura Dia do rádio amador, dia do técnico em eletrônica e dia do cinema brasileiro Parabéns ao cinema nacional, cada vez melhor, cada vez mais digno de ser visto Cada vez mais digno de prêmios pelo mundo afora É uma beleza Dia 8 de novembro é dia do aposentado, dia mundial do urbanismo Dia 9 de novembro é dia do hoteleiro Dia 10 é dia do trigo Aquele bom pãozinho Aquele que agora está por peso, diz que está mais caro, sei lá, viu? Não sei não como é que vai ficar esse negócio Mas enfim, é o dia do trigo No programa de hoje, nós vamos ter muita, muita, muita confusão Confusão não, né? É porque mexe com criança, com adolescente e acha que é confusão E hoje nós temos como entrevistada Júlia Castro Dá uma espiadinha Nasci em Santos, mas eu mudei para cá faz uns dois anos já E eu... Está com que idade? 16 E no nosso quadro Vem Som Brasileiro Nós vamos ter o pai dela, o Mauro Castro Grande dublador, grande ator, grande músico Olha só E que ninguém vai tirar você de mim Isso tudo a gente vai ter no programa de hoje Que está sendo feito em homenagem a um colega nosso Que nos deixou Um colega que no dia 30 de outubro Se foi Faleceu Daoiz Cabeçudo Grande dublador Grande companheiro A pessoa muito divertida, muito digna, muito decente Não era aquelas histórias de por que morreu Não, não é isso não Era mesmo Uma pessoa de quem todos gostavam muito Faleceu no dia 30 Dublador há mais de uns 30 anos Acho que nós somos dubladores mais ou menos no mesmo tempo Começamos mais ou menos na mesma época E fizemos muita coisa juntos Mas as coisas mais recentes dele As coisas que o pessoal mais comenta Nós temos... Ele era um narrador do Dragon Ball Ele era o Gutsman no Mega Man Sorrento de Sirene Foi o primeiro Sorrento de Sirene em Cavaleiros do Zodíaco Toru no Jackie Chan E fez na redublagem do Rambo O xerife Will Teasley O xerifão do Rambo Foi ele quem dublou E é claro É claro Uma das coisas mais marcantes Acho que a coisa mais marcante que o Daoiz fez Talvez por ser uma das mais recentes Mas é a que todos mais comentam Um personagem engraçadíssimo que ele dublou O tempo inteiro, a vida inteira Enquanto a série durou Enquanto a série existiu Enquanto esteve sendo dublada Daoiz Cabeçudo era a voz de Lula Molusco Estou sem o cabo Hora de fazer rolar pedras em mim Aqui está a senhora Um hambúrguer de sirique em guisais e supremo Com acompanhamento duplo na chapa E no palito Sim! Sim, sim, sim Eu admito Uma esponja Eu adoro Hambúrguer de sirique Grande Daoiz Cabeçudo Um grande abraço pra você Onde você estiver Esse programa é em sua homenagem A gente vai dar aquele intervalinho rapidinho Aquele comercial virtual ainda, não é? E já já a gente volta Pra tocar o Versão Brasileira Versão Brasileira Do nosso jeito Com a nossa cara É assim que eu gosto Versão Brasileira De volta E vamos começar com O que foi que você comecei? As pequeninhas sumiram As pequeninhas Elas desapareceram Mas sumiram Ninguém sabe delas A Martina tá doida lá Tá feito maluca Eu não sei também Tudo sumiu As pequeninhas Elas aparecem, seu comecei Não se preocupe Que elas aparecem Pode deixar As baratinhas estão que estão Eu não sei Sabe como é que é? Barata é diferente de gente Semana passada era tudo nenê Passou um tempinho de nada Já é tudo adolescente Já é tudo dona do nariz Já quer sair Já quer sabe Deus, né? Eu sei como é que é isso Eu sei como é que é Filha adolescente Eu sei como é que é isso Né, Juliana? Aí tu sabe Ai, 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 Juliana Ai, 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 ai Vamos tocar o programa Vai lá, vai lá Lembrar Que as mensagens Que a gente está respondendo aqui São as que são enviadas Pra cá Para o programa Você envia mensagens Direto para o programa Manda pra Juliana Seu comerciado Manda aí aquele jeito Isso Aí, ó Juliana Arroba TV Capricórnio Ponto com Ponto BR Ou analuíza arroba tvcapricórnio.com.br pode recolher muito obrigado tá bom, eu sempre fui bom casinha nova, né, tela grande ele tá funcionando, mesmo preocupado ele tá aqui, eu sou profissional, né maravilha então, mandem as mensagens para esses dois e-mails ou você clica na área de mensagem aqui do nosso site e envia mensagem por ali ou as mensagens, os comentários as coisas que aparecem na comunidade Programa Versão Brasileira que foi criada pela grande Aline Pina beijaço pra você beijaço, Aline Pina que bela não pode falar na Aline Pina eu tô dando beijaço pra Aline Pina então, lá na comunidade Programa Versão Brasileira também as coisas que são comentadas lá a gente comenta aqui e aqui que ninguém nos ouça eu vou falar dá licença um minutinho eu vou falar aí a gente a gente comenta também o que o que aparece lá na comunidade é Gumercindo Castrioto que tá falando aí da minha comunidade que tu tá falando ó ó Patso é minha comunidade que tu tá falando é é é é lógico que é minha comunidade todo mundo sabe que tem eu sou mais famoso que tu deixa eu seguir vamos seguir com o programa entenderam né as mensagens daqui da comunidade Programa Versão Brasileira da comunidade Gumercindo Castrioto vamos começar aqui reclamando reclamando não primeiro elogiando depois reclamando vocês lembram aquela história que a gente comentou num outro programa aí é sobre as séries que fica mantendo aquele o nome original né em geral o nome em inglês né o CSI Lost Friends Taken e algumas pessoas disseram assim é porque essas séries passaram na TV a cabo e passaram sem dublagem passaram legendadas na TV a cabo e as pessoas já acostumaram com o nome como passou lá bom isso é uma conversa fiada da melhor qualidade né porque antigamente também antigamente e hoje em dia os filmes passam no cinema legendados também sem dublagem mas tem um título em português em qualquer filme né isso é uma bobagem segundo que olha só Cold Case já assistiram o pessoal aí da TV a cabo o pessoal da já assistiu Cold Case pois é tá passando no SBT com o nome de Arquivo Morto e tá tendo maior público uma bela audiência assim como Invasion tá passando com o nome de Invasão e não tá tendo nenhum problema com relação a público com relação a audiência isso prova que não tem nada a ver por outro lado tá lá a Globo apresentando um desenho animado é um desenho pra adultos tá mas é um desenho animado é uma animação chamada American Dead ah vamos tomar banho não é não vamos falar sério American Dead por que não pai americano qual é o problema com o título pai americano não existe nenhum problema isso é bobagem é macaquice enfim vamos lá vamos agora às mensagens começar com Adelson alô Adelson estamos aí Adelson diz assim eu tô muito ansioso pra assistir Orlando Vigiani falando um pouco da arte que ele desenvolve há muitos anos a dublagem é nós vamos trazer Orlando Vigiani sim Orlando Vigiani foi a voz inicial a voz original a voz original é mentira a primeira dublagem do Michael D. Fox no De Volta pro Futuro por exemplo era a voz Orlando Vigiani fazia o rapazinho o galãzinho da família do Rémi há dois mil anos atrás Orlando Vigiani esteve já no nosso programa como jurado na final do Sua Vez Sua Voz mas ele vai voltar tá a gente tá entrando em contato uma hora a gente vai fazer uma entrevista com ele tá bom não se preocupe não Adelson que você ainda vai ver o Vigiani por aqui Alexander Santana lá da Praia Grande ele diz assim meu total apoio aos dubladores sejam paulistas cariocas ou de qualquer região do Brasil quem promove guerras na internet só pode ser considerado um infeliz mas isso é deve ser por questão daquela mensagem da semana passada você tem razão Alexander também acho mas enfim vamos lá vamos tocar o André pede pra convidar o Bretas pede pra convidar o Bretas o Ulisses Bezerra e o Leonardo Camilo por acaso três cavaleiros do Zodíaco né mas claro estão anotados e serão convidados e sim todo mundo vai ser convidado todo mundo vai acabar sendo entrevistado mesmo aqueles que por acaso dão uma fugidinha a gente corre atrás pega lá e entrevista o Bretas a gente não entrevistou antes até porque naquele esquema que fazíamos ao vivo ele não podia aquele era um horário meio difícil pra ele por causa de teatro por causa de ensaios ou por ter que chegar mais cedo ao teatro por algum motivo então ele nunca podia agora com esse novo esquema do programa onde nós vamos até a casa ou ao estúdio a um local qualquer que o convidado queira fica mais fácil porque pode ser gravado no local e no horário que ele quiser né então vai ficar mais fácil de ter essas pessoas o Bretas está na lista assim como o Ulisses e o Leonardo agora vamos para por falar em entrevistas né vamos para a nossa entrevista do dia o nosso Mega Man o nosso Mega Man não ela não é o Mega Man ela é o Lan do Mega Man né e tantas outras coisas que ela já dublou uma voz infantil altamente reconhecida assim que ela começar a bater papo vocês vão identificar vamos para a primeira parte do A Cara da Voz hoje a gente está aqui vocês não acreditam vigésimo andar ah isso é lugar para um cidadão de bem estar há 20 andares do chão isso dá o que pelo amor de Deus deve dar uns 60 metros não quero nem lembrar disso nem lembrar mas quem seria capaz de fazer eu ir até o vigésimo andar de qualquer coisa aqui ó a minha esquerda Júlia Castro vejam vocês Júlia Castro que já vem é uma dubladora de estirpe né ela tem toda uma família tem a Denise João que é dubladora tem o Mauro Castro que é dubladora que é o pai a Denise que é a mãe e a Júlia que está aqui que arrebenta pelos estúdios deste país desde o que dos quatro meses de idade aí Júlia desde quando que você arrebenta nos estúdios oito anos nove anos por aí você começou com oito anos naquele tempo que você fez umas coisinhas lá comigo você tinha que você infernizou a minha pobre vida você tinha por aí uns oito anos nove anos e você você lembra do que foi a primeira coisa que você fez assim a primeira coisa marcante vai marcante não a primeira coisa foi um vozerio de pokémon não é muito marcante mas é pokémon mas é muito marcante ter participado de um vozerio de pokémon é marcante a beça muito gritando nomes de bichinhos e aí mas e aquela coisa que você sozinha assim mais ninguém vai lá Júlia faz ali nossa isso deve ter sido isso acho que foi corduroy que passa na futura foi foi corduroy a primeira coisa que eu me lembre assim vai grande agora eu sozinha a primeira coisa eu não lembro o gruio nem era pequenininho assim o ursinho porcaria vamos lá vamos falar dos trabalhos da Júlia tem aqui uma porção de coisa que o pessoal quer nota pra mim não é que eu sei tudo de cor fica fazendo aquela presença o cara entende de dublagem tem de tudo a memória não é nada aqui ó Denis pimentinha recentemente é o Pinóquio da Disney né é isso já faz um tempo não é recentemente qualquer coisa na sua vida Júlia Castro é recentemente então tá bom antes de você se você considerar que o Pinóquio o filme foi dublado ali na década de 50 certo então você é o Pinóquio recentemente certo de fato Dragon Ball GT é o caos Hannah Montana Oliver High School o que é High School Musical Ryan ABC do Amor Gabe Megaman é o Lan grande moleque é aquele guarda aquele moleque Liv o que é Liv Maguire Lizzie Maguire aham posso o Matt o Max Maguire Matt Matt fizeram tudo errado ó ó Ana Luísa Cabeção e Juliana Martelli mas o seu Gumercindo arruma depois pra você não fala no Gumercindo não toca não nesse caso aqui ele nem aparece aqui pelo amor de Deus é meu minuto de sossego é minha é minha hora de paz só quando volta pra lá senão as pessoas começam a sentir saudade e aí você não pode mencionar assim sentir saudade de quem? do Gumercindo quem sente saudade do Gumercindo pelo amor de Deus? eu sinto mas é bem o seu tipo é bem o tipo da criaturinha então esta criatura criada em Santos fale de Santos vamos falar de Santos Santos você nasceu em Santos? nasci em Santos nasci em Santos mas eu mudei pra cá faz uns dois anos já e eu você tá com que idade? 16 16 então você passou 14 anos em Santos morando em Santos começou aqui com 8 então você vinha e voltava toda hora pra fazer os filmes uma coisa bem cansativa eu as vezes tinha que ir vir pra cá trabalhar voltar pra escola chegar atrasada voltar direto não dava nem tempo de comer quem trazia? velho Mauro? não meu pai as vezes trazia mas normalmente era minha avó ou minha mãe quer dizer que tu deu trabalho foi pra muita gente não foi só pra um ou dois diretor no estudo não é depois eu comecei a vir sozinha mas aí eu já tinha dado trabalho suficiente pras pessoas se cansarem e mudou veio definitivamente pra São Paulo por quê? por causa do trabalho ou porque vocês quiseram vir mesmo? principalmente por causa do trabalho mas também porque eu gosto muito mais daqui eu considero essa a minha cidade eu não consigo entender isso eu juro por Deus que eu não consigo mas tudo bem já tivemos altas discussões a esse respeito altas eu quero voltar pra Santos velhinhos velhinhos voltam pra Santos eu não tenho que aturar esse tipo de coisa no meu programa já deu 10 minutos esse começo cancela olha minha gente valeu aqui encerramos um beijasso pra todo mundo semana que vem a gente volta se liga velhinhos vamos continuar aqui o Corbio Roy era o que estava na lista a última coisa aqui a lista grande Mauro Castro vamos falar aqui com você só pra dar uma esclarecida de quem é quem enquanto eu sou o pai de gala por enquanto Mauro Castro hoje ele está aqui é que ele é dublador todos sabemos muita gente conhece muita gente mandou quando anunciou lá teve gente que mandou perguntas inclusive pros dois e tudo mais é tipo assim o cara fica mandando a família escrever a Rita mas o Mauro está aqui não como dublador hoje ele está aqui como músico ele está aqui na parte musical como cantor como violonista como compositor como até como parceiro a gente vai conversar também um pouco de Duque não vai escapar dessa vai falar de dublagem Mauro Castro é aqui tem Popeye onde ele é o Brutus tem a serviço de Sara ele fez um eu não consigo lembrar um oficial de justiça grande lá mas não marcaram o nome do ator aqui quando voltar quando voltar para o estúdio eu pego as duas lá pela orelha homem 33 e aí na volta não o personagem é grande é enorme não é enorme não é ele que é enorme é o personagem que é enorme mas quando na volta do estúdio eu pego o nome do ator lá o Capitão Black do Jack Chan o Lobo Mal da Disney o Cavaleiro de Hércules nos Cavaleiros do Zodíaco e no Pinóquio 3000 é o vilão o prefeito é bandido você sempre faz você sempre faz bandido né eu não sei porque eu com essa cara de bonzinho me chamo para fazer bandido você vê como é que é o negócio até assistente de vampiro o cara já foi é que ele me prometeu vida eterna com ele eu vou ser imortal eu só preciso que ele me morta só isso eu vou ser imortal acontece que meu mestre o mestre só bota de mulheres vamos voltar para a Júlia Castro Júlia Castro tem perguntas para você vamos aqui Alexander Santana escreveu para você Alexander Santana está vendo para você pagar a sua língua é da Praia Grande é do ladinho cara tá fã aliás ele escreveu para os dois o Alexander Santana ele escreveu uma pergunta para a Júlia e uma pergunta para o Mauro vamos falar para a Júlia agora meus parabéns por seu trabalho é sempre excelente eu li no site da Tânia Gaidardi que você no Mega Man interpretando o personagem lá foi considerada melhor até que o intérprete americano isso é verdade foi não foi? é verdade o Marcelinho que estava me dirigindo que me contou que ele mandou o meu teste ele já tinha feito o teste antes de mim mas aí ninguém foi aprovado aí ele me chamou falou para eu fazer que ele achava que era para mim aí eu fiz um pós-teste aí ele mandou aí ele falou que ele recebeu o e-mail das pessoas de Chicago lá falando que eu tinha eu era o LAN perfeito e que se eu falasse inglês eles queriam que eu fosse lá para fazer o LAN americano veja você queriam que você fizesse o original para depois você ouvir o original e dublar você mesmo é isso? ia ser interessante escuta vem cá você desde os 8 aos 16 são 8 anos já de trabalho tem mais tempo de trabalho que muita gente já mas 90% do que você fez em dublagem foi menino né? é eu diria até mais mais 90% você tem uma voz grave uma voz mais encorpada assim o leiteiro também tinha e para você na boa só porque assim nós já tivemos no passado várias nós tivemos Ivete Jaime que passou quase que uma vida inteira fazendo as vozes de meninos nós tivemos a Angélica divide bem mas a Márcia Gomes fez bastante a Thelma Lúcia muita metade da vida fazendo os meninos em filmes você não se ressente assim ou curte você prefere não fazer as meninas para não ter que fazer vozinha fina exatamente isso eu não tenho nenhum problema aliás eu até prefiro eu não tenho que forçar minha voz eu não tenho que ter trabalho nenhum eu vou fazendo agora a menina não tem que jogar a voz para o alto machuca a garganta eu prefiro não fazer não faz isso comigo só um pedacinho eu vou fazer andrar então como é que era não Enzo você é o guardião guardião sua ferramenta chave lembre-se do que o Bob disse veja você vamos aplaudir milhões de aplausos veja você agora tem alguma frase alguma coisa marcante eu não lembro honestamente eu não lembro apesar de eu ter traduzido a série inteira eu não consigo lembrar de frases do Dulan ele tem alguma ele tem bordão muitos tem deixa eu ver tem Battleship espada longa ativar é verdade ele tem todas as armas do Mega Man um monte Mega Man conectar um negócio assim ah eu não vou lembrar agora eram três coisas Mega Man conectar não sei o que força total vai manda isso aí que a galera tá só esperando vai Mega Man conectar força total esse é o Lã e agora a gente vai voltar um pouquinho lá pro estúdio e daqui a pouco a gente continua conversando com os dois aqui ainda vai ter música com o Mauro Castro tá na tela tá na pala tá na tela tá de cala tá maneira versão brasileira versão brasileira do nosso jeito com a nossa cara é assim que eu gosto de volta com a versão brasileira eu quero lembrar vocês aquele papo das mensagens já falei no começo vamos repetir mensagens pra cá pode ser mandada pra Juliana pra Ana Luíza pode ser mandada através da nossa abinha aqui de mensagens e as mensagens que são enviadas os comentários que são feitos na comunidade do Orkut programa versão brasileira ou na comunidade do seu Gumercindo a gente também comenta aqui tá bom na semana que vem nosso entrevistado vai ser o Wagner Fagundes todo mundo desmaiando que é isso é uma bacharia mas que é isso a mulherada toda é caindo que foi ficou doido belo ficou doido fica falando desse jeito das meninas que tão assistindo ó o pato e grosseria belo pelo amor de Deus isso é muito groto que grosseria seu Gumercindo é grosseria a brincadeira com as meninas por falar em meninas o seu Gumercindo as meninas já tão aí sumindo já deram nome pras baratinhas aí temos nome já demos no meio da semana assim então fala o nome não possa falar nada agora eu tô com a cabeça em outra coisa por que que tá nervoso sumiram tudo eu tô preocupado né tá bom tá bom faz sabor né se toca a barata a Martina tá enlouquecida atrás das filhas eu sei como é que é isso vamos lá mensagens mensagem do Fabrício uma pessoa que eu gostaria de ver no programa é a Silvia Salusti mas é difícil de acontecer já que ela é do Rio de Janeiro quem sabe um dia não tá menos difícil agora viu Fabrício pelo fato de ser gravado fica mais fácil da gente ir até lá e fazer uma gravação com ela ou com qualquer outra pessoa qualquer outro dublador com quase todos os dubladores né uma hora qualquer a gente vai pro Rio de Janeiro e faz uma bateria de entrevistas por lá pra trazer pra vocês tá bom Jaime Ribeiro gostaria de participar do programa enviando uma cena de O Senhor dos Anéis dublada por mim e pelo meu filho ah fã dublagem vamos falar de fã dublagem vamos lá é você manda a sua fã dublagem não preciso explicar né fã dublagem foram vocês que inventaram pelo amor de Deus né mas vocês peguem trechinhos de filmes trechinhos de desenhos dublem façam uma montagem e mandem pra nós mas sempre sempre uma coisa mais a sério tá gente não mandem aquelas coisas com baixaria com coisas grosseiras não um textinho bonitinho feito a sério pra mostrar um trabalho legal pra mostrar uma possibilidade de trabalho legal tá bom sempre trechinhos de no máximo no máximo no máximo um minuto não pode passar de um minuto de preferência um pouco menos enviem para seu comercino manda pra nós aí esse seu comercino é fã dublagem tá fã dublagem arroba tv capricórnio ponto com ponto br obrigado seu comercino pode tirar ele tá que tá essa casinha nova dele aí tá com tela grande tá numa alegria tá preocupado mas tá trabalhando muito bem hein pena que eu não posso dizer a mesma coisa de ti né ô pato tu tá trabalhando que é uma porcaria nem voz tu tem hoje pelo amor de Deus e um profissional como eu trabalhando aqui e tu aí que que é isso é dublador tu ah ó ó pernáquia pra tu tá tá bom mas nem elogiando nem elogiando é impressionante esse homem vamos embora vamos continuar então nós vamos agora mostrar a fã dublagem que o Jaime Ribeiro mandou pra nós é o resto o comentário do que ele fala aqui a gente vai conversar depois do filminho roda aí o filminho pra gente fã dublagem e o que o guardião sabe deste assunto este não é um mero guardião ele é Aragorn filho de Arathorn você lhe deve obediência Aragorn este herdeiro de Zildur e herdeiro do trono de Gondor Rondor não tem rei não precisa de rei muito bem muito bem então esse trabalho foi feito pelo Jaime Ribeiro que dublou o Boromir e o filho dele Douglas Fagundes que fez o Legolá ele diz que dizem pra ele que a voz dele é muito parecida com a do dublador do Boromir cujo nome você escreveu errado tá Jaime o nome dele é Drauzio sim Drauzio tá certo mas é de Oliveira tá o dublador chama-se Drauzio de Oliveira grande voz voz maravilhosa de Drauzio de Oliveira e um dublador muito experiente muito conhecido até vocês devem se lembrar do Major Hilley da Dini Dini é um gênio o amigo do Major Nelson que tentava roubar a garrafinha de gênio dele desde aquele tempo até Senhor dos Anéis é um homem fabuloso é uma voz maravilhosa Drauzio de Oliveira e o trabalho de vocês ficou muito 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 bom Jaime e Douglas parabéns continuando o Luiz diz assim Hunter vs Hunter estreou na rede TV muitos criticaram a dublagem só porque trocaram o nome do personagem Curapica para Curapaica e a razão para a alteração do nome é simples evitar zoação das mentes poluídas a mesma coisa fizeram em Inuyasha com a troca do nome Kagome para Agome o Luiz tá legal essa é a sua opinião você gostou da ideia dessa troca mas eu vou dizer pra você eu particularmente não gosto não eu acho uma coisa meio boba só porque o som vai parecer não sei o que ficar pensando no que os outros vão pensar primeiro que isso é sempre bobo segundo eu não vou dizer curapica porque essas pessoas que vão assistir isso não podem ouvir falar isso porque isso é censura ai 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 censura de novo ah não pelo amor de Deus se o nome do bichinho ou da pessoa do personagem é curapica é curapica paciência vão fazer piada vão outros não quanta piada já foi feita com o pikachu veja ai por causa disso mudaram o nome do pikachu não tá lá o pikachu e todo mundo já acostumou nem piada faz mais perdeu a graça certo quando mudaram a Kagome para a Gome eu fiquei horrorizado eu detesto isso eu não gosto dessa história o nome da personagem é esse vamos manter porque senão é assim tirando aqueles personagens cujo nome tem significado tipo Goofy que aqui virou pateta não vejo motivo para outras mudanças houve mudanças no passado com as quais nós acostumamos o Sylvester que virou Stallone mas ô pato mas ficou doido o homem não sabe o que fala pelo amor mas e o Sylvester que virou Stallone o Stallone a vida inteira foi seu ventre mas ô tá doido pelo amor pelo amor tá certo eu tô dizendo esse homem não sabe trabalhar não sabe o que fala o Sylvester que virou Stallone pelo amor de Deus tá certo agora ele tem razão eu sempre tenho razão o Sylvester que virou Frajola eu sempre tenho razão eu tenho razão sempre o Sylvester não virou Stallone já nasceu Stallone então tem o Sylvester que virou Frajola o Alex ali atrás da câmera tá caindo escuta vamos parar vocês dois o senhor aí o Alex lá Juliana todo mundo ai 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 pra vocês ó o desemprego o Sylvester que virou Frajola o Tweet que virou Piu Piu um monte de personagem que trocou de nome Bugs Bunny que virou Pernalonga tá bom a gente acostumou com esses mas o mundo mudou as coisas mudaram alguns personagens os personagens novos eles estão mundialmente conhecidos com o nome X e só no Brasil vão ter outro nome porque que Kagome no mundo inteiro tinha que virar a Gome aqui só porque meia dúzia de cabeças vão fazer piada o pior é que todo mundo sabe que ela se chama Kagome assim como todo mundo a essa altura já sabe que esse personagem aqui chama-se Cura Pica não adianta não falar todo mundo sabe então é bobagem enfim tá bom tá feito o seu o seu comentário e tem um outro comentário ainda do Luiz que ele diz gostei do micrometragem aparências isso quem quando você acessa a TV Capricórnio entra de cara entra na telinha uma série de videozinhos se você teve paciência você viu que era uma série são vídeos pequenos de um minuto que foram feitos já há algum tempo para participar de festivais participaram do festival do minuto então tem lá quatro vídeos nesse momento tem quatro vídeos rodando que é aparências mamãe domingo instinto esses quatro vídeos três deles foram feitos para o festival do minuto na época o tema era mãe então os três vídeos foram feitos com o tema mãe o quarto vídeo foi de uma outra época que o tema era livre então é uma brincadeira ou aparências enfim se tiver paciência antes de assistir ao programa dá uma olhadinha agora não agora você está assistindo já não vai parar de assistir não pelo amor de Deus quando acabar de assistir esse programa ou na próxima vez que acessar dá uma olhadinha nos videozinhos lá e comentem com a gente o que vocês acharam tá bom vamos seguir grande Luiz muito obrigado pelo comentário tá nós vamos agora o que foi você conversou o belo a Martina está muito preocupada ela está nervosa já está ligando para a necroté para o hospital está ligando para tudo que é lugar a gente até acha um pouco engraçado mas o que é preocupante é onde andaram essas meninas as filhotinhas da Martina se vocês estão assistindo se alguém viu uma filhotinha da Martina por aí por favor entre em contato com a TV Capricórnio por favor tá bom por enquanto enquanto a gente espera que as filhotinhas da Martina apareçam vamos a mais uma parte da entrevista com a Júlia Castro vamos curtir a cara da voz é a cara da voz é a cara da voz hoje são as caras das vozes a gente está com Júlia Castro e Mauro Castro aqui vamos falar um pouquinho com o Mauro agora a Júlia vai ficar ali ela gosta de ficar assim ela gosta de fazer nada ela gosta de não falar é uma maravilha vou esconder você um pouco aqui isso assim vai nada vai nada eu não terminei o Alexander Santana não, não fica aí fica aí fica aí que eu continuo no bloco anterior lá a gente tinha falado que o Alexander Santana falou dos seus personagens e tal ele disse assim não sei se isso vai rolar nunca vi isso eu nunca vi Alexander eu nunca vi não sei quem sabe você da sorte vai ver hoje fico agora na ansiedade de ver você você é você você e o Mauro cantando não sei não sei vamos aguardar né quem sabe o Mauro eu garanto vocês chegaram a fazer alguma coisa lá em Santos de locução alguma coisa assim na DPN alguma coisa desse tipo locução sim dublagem não dublagem eu comecei aqui em São Paulo na BKS e você fez alguma coisa em Santos? fiz dublei na DPN um pouco também mas você já tinha dublado mas sim comecei na BKS vozerio de Pokémon vozerio de Pokémon foi na BKS bom o Alexander continua me lembro muito bem de você como Capitão Black em As Aventuras de Jack Chan foi bem divertido durou 5 anos a série adorei fazer pena que acabaram seus episódios uma série que dura 5 anos qualquer dublador adora meu amigo é um faturamento da melhor qualidade só que 4 episódios por ano 10 vinha pingar não resolvia nosso problema aí ele continua se não me falha a memória te vi num dos episódios de sobrevivir no Discovery Channel foi o trabalho de Discovery mais difícil que eu fiz na vida porque ele dá um depoimento que ele quase morreu e escapou e ele chora ele ri ele se emociona e esses tipos de trabalho não costumam exigir isso da gente né e ali eu tive que e era como um documentário aquelas coisas de voice over assíncron e ele chorando ele dando o depoimento que ele quase morreu e escapou por pouco é esse tipo de coisa é complicado mesmo você além de dublador é narrador também não é? o que curte mais fazer? dublar, narrar ou dar empate? é pelo prazer a dublagem pelo cachê a narração valeu Alexander tá aí todo mundo já respondeu tudo o que você queria saber chega de você não aguentamos mais você Alexander Santana vamos passar para próximos Marina Camargo Sérgio do Rio de Janeiro falando com você falando com a Júlia Castro não com o Mauro Castro você começou bem pequena isso já falamos tenho 12 anos e queria dublar como você como a gente começa? agora dá palpite aí pros outros pois é complicado bom faz curso porque isso ajuda muito eu fiz três cursos acho que três eu fiz um na BKS com o Silvio Navas e um na Alamo então fazer curso ajuda não só para você aprender mas também para você entrar no ramo então eu acho que começar a fazer um curso e para criança é mais fácil tenta é para criança sempre é mais fácil primeiro porque é mais fácil para aprender tem mais agilidade para aprender depois burro demora mais para aprender as coisas calma você você calma você não é para concordar com o que eu falo quieta segundo que não tem aquele problema do DRT do registro legislação passa-se um pouco por cima disso até pelo menos até fazer 18 anos e terceiro que está sempre se precisando de crianças as crianças crescem rápido as crianças não ficam com voz de criança o resto da vida então a hora que aprende de verdade já começa a fazer adolescente não faz mais as criancinhas pequenininhas aí tem que estar chegando mais crianças aprendendo para fazer mas essa sugestão da Júlia é tranquila um curso procura aí no Rio de Janeiro tem vários cursos dá uma pesquisada liga para os estúdios fala com alguém eles vão te informar sobre cursos procura na internet tem vários sites de cursos e aí você a partir daí como a Júlia disse você vai entrar em contato em geral 90% das vezes quem dá esses cursos é gente que está dublando são dubladores você vai imediatamente entrar em contato com dubladores com diretores com gente que está na área que está no ramo social que é muito importante eu acho que é é no mínimo metade da coisa é o social é você estar conhecida estar sendo vista lembrarem seu nome vão lembrar você de você no começo não tanto pelo seu trabalho mas mais para aquela gracinha que você disse ontem ou aquele mau humor com que compareceu ontem pois é isso também ajuda a lembrar um pouco aquela menina mal humorada com aquele bico não fala com ninguém lembra dela como é que é o nome dela mesmo é filha do Mauro filha do Mauro é isso e é legal que se registre que se registre que grandes do papo não vingaram porque não fizeram o social eu conheci gente talentosíssima que eu vi do mano e falei meu Deus como é que essa pessoa não está estrelando ainda por causa disso o social Júlia Castro faz oito anos oito anos que eu aguento você me gozando entendeu desde os oito anos de idade até hoje certo agora o programa é meu agora estou me vingando nega está certo eu vou ficar quieta porque eu sou uma pessoa educada sempre tem a primeira vez para tudo na vida então está bom vamos continuar Paulo Genivaldo de Belo Horizonte falou assim é com o Mauro Castro já ouvi sua voz no filme Hitler o pessoal conhece tudo rapaz tem nego que me escreve tem nego que me escreve dizendo assim eu ouvi você num programa do Valdemar Cilione na Rádio Record na Rádio Record eu tinha 20 anos de idade faz muito tempo eu não lembro do negócio e o cara me fala dessas coisas é impressionante mas ele tem mais aqui o cara é bom de ouvido vi que você dublou um filme isso aqui ele passou mas ele não fala ele fala que é um dublador muito antigo que é o Peter O'Toole que ele fez no filme Hitler que foi feito lá na Uniarte na Uniarte depois ele fala de outra coisa vi que você dublou um filme onde você fez o Victor Buono que foi um dos vilões do Batman você me dirigiu foi foi no filme com a maldade na alma que ele fez o pai da Bette Davis que era o Victor Buono aí ele pergunta assim você só dubla atores antigos? olha isso é engraçado porque é é verdade ele tem ó ele tem esse Peter O'Toole no Hitler tem o Victor Buono com a maldade na alma e no outro filme no Marco Polo ele fez o Oliver Reed ele só faz ator antigo e ou morto certo? é assim? quase isso alguns diretores confundem voz pesada com voz idosa e aí me jogam para voz idosa mas por exemplo quem gosta de anime né? o anime nunca sei como é que se fala desenho japonês desenho japonês os super campeões eu faço um bem mais jovem que eu ele é um um adolescente grandão o Gito então é para desenhos até dá porque é fica no caricato não fica fica e o desenho nem é tão tão definido na verdade né? outro dia eu fiz agora há pouco tempo um desenho foi muito engraçado até era um filme um desenho religioso deve ser até para exibição interna mas era um sujeito que conta a história de uma coisa do passado então pelo tipo ele devia ter assim uns 90 anos mas o desenho não tinha o desenho era era eu mais jovem eu 10 anos mais jovem me escalaram por isso inclusive que o desenho era uma caricatura minha era muito engraçado eu olhei e falei assim ué mas como me desenharam só que o personagem era uma coisa muito velha muito velha era mais para Borges de Barros não vou comentar você não vai mesmo onde que mora o Castro que é papo de adulto tá? de idoso olha intervalo aqui não vou aguentar os dois aqui dois Castro juntos não dá sai do Castro vou para o Castreoto ai meu Deus do céu isso não é vida até mais tarde tá na tela tá na tela tá na tela tá de gala tá maneira versão brasileira versão brasileira do nosso jeito com a nossa cara é assim que eu gosto é o programa é o programa versão brasileira voltando que isso que papel mais feio tu tá pensando que é o que o barixiricórdia tudo o senhor implica uma brincadeirinha uma invenção para dar um movimento isso é frescura isso aqui não pode ficar parado aqui o tempo inteiro sentado 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 parecendo uma cadeirinha de roda não é uma cadeirinha de roda eu acho que é aqui ó ela é de roda mas não pode ficar o tempo inteiro assim não tem que ter um pouquinho isso é televisão e daí que é televisão é o movimento que tem que ter o movimento é ele agora é isso vamos falar da nossa companheira tu fica sentado desde o inicio Maria Paula Maria Paula beijada sobretudo deixa eu falar com a moça ela quase foi minha namorada eu tenho que falar com ela ela não queria ser sua namorada ela queria ah meu Deus aí foi isso Maria Paula ela diz o seguinte eu adorei a entrevista com Antônio Moreno foi legal não foi? eu achei achei foi legal aí depois ela comenta ah Guilherme Briggs é um profissional maravilhoso que não merece um fanático denegrindo o nome dele tem razão tem razão concordo plenamente Guilherme Briggs não merece mesmo não grande figura grande dublador uma pessoa conhecidíssima uma pessoa famosíssima uma pessoa um profissional estável não precisa mesmo que alguém faça guerrinhas e ainda dizendo sou discípulo do Briggs isso é uma sacanagem grande Briggs claro que a gente sabe que o maluco não tem nada a ver com você tá? abraçaço pra ser Briggs uma hora a gente chega aí no Rio pra bater um papo hein? fica isso eu vou te achar aí a Maria Paula ela continua por que ninguém entra na comunidade do seu Gumercindo? ai 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 pra vocês por que? por que? por que? por que? por que? porque tu estorva porque tu estorva deixa eu acabar de ler seu Gumercindo tu não fala pra ninguém da minha comunidade tu estorva oh meu Deus do céu ela tá elogiando aqui a sua comunidade eu sei que tem elogiando mas só pode elogiar é claro a comunidade é minha mas ela diz assim você eu até postei um tópico super legal explicando o significado de uma palavra que o seu Gumercindo as vezes fala no programa você sabe o significado de pernáquia? não precisa saber o seu Gumercindo é fácil não é pra fazer pernáquia pra moça não precisa explicar é só fazer claro é mais fácil de entender é fácil mas ela explicou lá quem quiser saber entra na comunidade do seu Gumercindo do Castrioto que a Maria Paula botou lá todo um tratado ela fez uma pesquisa legal fez mesmo valeu Maria Paula um ó beijasso pra você beijasso também vamos seguir com Charivan Charivan lá do Toco Brasil e da Dublanet abraçaço pros dois fóruns pro pessoal do Toco Brasil e a galera da Dublanet em especial Mariana Mirabete e o grande Caco o Charivan diz aqui lá vou eu com mais um desafio pra você tenho aqui um arquivo de áudio que estou enviando anexo de uma voz bem legal mas que nós já debatemos muito a respeito e nunca conseguimos vestígios de informação de quem seria o dublador vamos dar um ouvido seu Gumercindo solta aí a gravação que o Charivan mandou pra nós ele é o Yanis Parker quero me fingar dele por ter acabado com a organização em Hong Kong se eu encontrar de novo eu acabo com ele o Charivan esse é fácil mas esse é Deus esse tá fácil tá fácil porque é um grande amigo tá essa voz é de um grande 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 amigo um ator fabuloso a criatura num palco em cena uma criatura fantástica e um dublador fantástico também um gênio um gênio na dublagem não está dublando mais quer dizer dubla muito pouco na verdade ele tem feito muito pouco trabalho de dublagem porque ele tem feito muito trabalho hoje em dia na área de comerciais quer ver? dá uma ouvidinha nessa voz que adianta esconder suas chaves naqueles lugares que todo mundo sabe onde fica trata-se de Mauro de Almeida tá grande amigo não tá dublando mais não tá dublando muito porque afinal de contas a área de comercial ocupa bastante o tempo dele e já preenche digamos assim o que precisa ser preenchido de forma muito satisfatória mas continuamos muito amigos a gente se vê de vez em quando a gente bate muito papo e a gente se gosta muito grande Mauro de Almeida Charivan um abraço pra você Mauro de Almeida abraças pra você meu irmão esse aparece aí no pedaço agora nós vamos Bello 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 tô preocupado a Martina não tá boa ela tá procurando as filhotinhas dela ela tá lá procurando no MSN Bello tá escrevendo lá procurando pelo MSN é demais né a Martina tá enlouquecida atrás das filhinhas enquanto a Martina procura as baratinhas enquanto a gente vê aqui se consegue dar uma força vamos dar uma olhadinha na parte musical do programa Mauro Castro o pai da Júlia né tocando pra nós cantando pra nós no nosso quadro vem som brasileiro capricha Estamos aqui na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista não é exatamente aquela da velha canção mas é muito importante justamente na casa da Júlia Castro já conversamos com ela um bom pedaço vamos conversar mais um pouco mas neste momento não tem nada a ver com papo não tem nada a ver com cara da voz agora é aquela hora em que vem som brasileiro não é é aquele trocadilho sem vergonha né mas é o nome do quadro então vamos fazer o que Mauro Castro além de dublador além de locutor além de narrador além de pai da Júlia Castro ele é principalmente músico não é que ele é também músico ele é um baita músico como é que é essa história da música a música foi primeiro que o ator ou o ator foi primeiro que a música meu primeiro contato com a arte foi imitando Roberto Carlos meu amigo Erasmo Carlos eu me agachava e sabia todas elas de cor criancinha tem foto de mim bem pequeno claro que eu sou novo eu sou um jovem idoso claro é um garoto um garoto e imitando Roberto Carlos que eu não perdia um programa da Jovem Guarda aos domingos à tarde a jovem estágio domingo ele é um garoto mas ele não perdia um programa da Jovem Guarda entendeu como é que é o negócio é assim quando passou o videotape depois só você tem os videotapes porque a Record perdeu todos no incêndio é verdade não eu era apaixonado foi o primeiro contato que eu tive eu só fui descobrir o que eles chamam que aliás depois a gente vai falar sobre isso eu acho uma bobagem essa distinção entre MPB e quem gosta desse estilo não pode gostar de outro eu posso tudo já volou? é mas isso era uma coisa mais naquela época né que tinha que tinha essa divisão quem gostava da chamada Jovem Guarda não podia gostar da Elis exatamente o Jorge Bem hoje Bem Jor porque foi ao programa da Jovem Guarda o Filho da Bossa boicotou ele ficou sem poder no Filho da Bossa um tempão sabia disso? eu lia há pouco tempo fiquei bubo mas hoje existe menos graças a Deus mas ainda existe nesse bar que eu toco lá pelas tantas eu comecei a querer tocar alguma coisa disso algumas pessoas torceram o nariz porque o teor alcoólico estava baixo daqui a meia hora sai todo mundo cantando junto todo mundo cantou junto a verdade é essa aliás o bar o bar vamos aqui fazer vamos fazer um jabazinho né o cara o cara toda aqui não quinta sim quinta não ele toca faz o famoso rap ao isso o rap ao que começa entre sete e meia normalmente é às oito e acabaria nove e meia se os amigos forem espero que você vá a gente fica até as dez onze horas e é lá Naitor Penteado dois mil e cinquenta e quatro vinte a sua idade e cinquenta e quatro a minha cê cinquenta e quatro é meu ano de nascimento então a gente tá lá eu e a Denise João que canta comigo que por coincidência é mãe da Julia por acidente mãe da Julia ninguém é perfeito né pobre Denise e a gente canta lá a gente tenta variar tudo né eu me permito cantar de Reginaldo Rossi até Chico Buarque passando por Tom Jobim pelo Roberto pelos Vips né eu gosto eu sinto necessidade se eu tocasse só Tom Jobim só Bossa Nova eu me sentiria faltando alguma coisa então vamos parar de falar esse negócio de falar sobre música falar eu toco isso eu toco aquilo eu canto não sei o que eu gosto não sei o que lá vamos acabar com essa palhaçada e vamos cantar roda aí não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim nada importa se eu tenho você comigo eu por você faço tudo pode crer no que eu digo sou feliz e nada mais me interessa não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém esqueço tudo até de mim quando estou perto de você eu fico triste só de pensar em te perder o nosso amor é puro espero nunca acabar por isso meu bem até juro de nunca em nada mudar mas se ficar um só momento sozinho sem te ver eu fico triste só de pensar em te perder em te perder em te perder versão brasileira versão brasileira do nosso jeito com a nossa cara é assim que eu gosto ué mas cadê oh cadê o homem olha aí como é que vai fazer o programa sem o homem oh oh belo ué não estou vendo belo cadê você oh aí o homem sumiu pelo amor de Deus oh cadê não não eu estava só pelo amor de Deus tem banheiro aqui oh é que eu eu estava ali atrás olhando se alguma das baratinhas não estava embaixo da cadeira né vai que ela escapou veio para cá para dar uma olhadinha no programa e aí passando rodinha aqui não não passei não elas não estão aqui nenhuma delas está aqui tá bom vamos lá vamos lá vamos continuar estamos de volta com a versão brasileira vamos responder mais mensagens não vamos esquecer que as mensagens que estamos respondendo são aquelas que são enviadas para o programa aqui através da nossa abinha aqui de mensagens né ou mandadas por e-mail para juliana arroba tvcapricórnio.com.br ou analuiza arroba tvcapricórnio.com.br ou as mensagens que são escritas os comentários que são feitos na comunidade do Orkut programa versão brasileira ou na comunidade do seu gumercindo castrioto e na semana que vem nós vamos ter aqui Wagner Fagundes vamos mandar perguntas vamos mandar comentários vamos mandar elogios vamos mandar críticas também vamos falar bastante mal do Wagner Fagundes por aqui tá bom vamos lá semana que vem Wagner Fagundes aqui vocês não devem perder vamos continuar com o pessoal de hoje as duas últimas mensagens do dia é o Tiago Legionário ele diz assim o programa estava ótimo acabei de vê-lo adorei o musical rock nacional dos anos 80 é a vida é ele está falando do Victor né da semana passada que nós gravamos lá no Sabor Brasil também gostei também gostei ficou bem legal sobre o Brasil será melhor ele fala negócio que comentaram que a dublagem do Brasil é a melhor dublagem do mundo ele diz que quem já viu Thundercats ou He-Man no idioma original sabe do que ele fala a versão brasileira de Thundercats tem mais vida eu não tenho certeza honestamente não dá para dizer com segurança que a dublagem do Brasil é a melhor do mundo eu vi algumas coisas eu vi alguns filmes italianos e alguns filmes japoneses dublados em inglês vi alguns filmes americanos dublados em italiano espanhol e japonês vi novelas brasileiras dubladas em espanhol e dubladas em acho que alemão realmente eu acho que nós fazemos um trabalho bem melhor do que as coisas que eu vi mas não é muita vantagem não gente tá porque assim vamos pegar americano estados unidos eles dublam tudo que aparece lá porque eles eles têm uma certa uma coisa que nós é uma das coisas que nós devemos imitar orgulho do próprio idioma eles têm orgulho de si mesmos eles gostam deles então é assim se o filme não estiver no idioma deles não faz esse sucesso todo não para ler legenda eles evitam eles evitam não gostam muito não então um filminho para ser visto tem que estar dublado em inglês só que quantos filmes eles dublam por ano tem lá dois filmes italianos um filme francês sei lá um filme alemão talvez um indiano sei lá eles vão dublar o que 20 filmes por ano nós dublamos 20 filmes por dia gente nós fazemos dublagem 12 horas por dia no mínimo 5 dias por semana há quase 50 anos nós dublamos muito nós dublamos tudo ora o mínimo que podia ter acontecido era a gente ter aprendido né se não somos os melhores do mundo pelo menos devíamos ser já que eu acho que nós somos os que mais treinam dublagem no mundo então se formos os melhores do mundo não fazemos mais do que obrigação a gente dubla sem parar legal Tiago vamos para a mensagem do Wallace Wallace diz muito bom o programa aqui de ontem ele fala de ontem porque ele viu ontem mas é o programa da semana passada né minha fã dublagem foi exibida por isso né você achou legal o programa só porque foi exibida sua fã dublagem não gostou de mais nada do programa não tem nada de interessante mas lógico que tem tem eu aqui ó eu sou interessante é o senhor né tá bom é a fã dublagem dele e o senhor é só o que tem interessante é lógico tu vai achar que é tu vai achar que é tu tu é interessante pra quê pra tuas nega tá vendo o que você fez você provocou isso Wallace era esse o meu medo não era nenhuma broca com você é que eu sabia que o senhor Gumer Cindo já ia mas enfim a sua fã dublagem foi muito legal manda mais manda mais o senhor Gumer Cindo ele botou o endereço aí tá aí no gatilho ele avisa o seguinte se alguém quiser ver outras fãs do fã dublagens feitas por ele pelo Wallace é só entrar no não bota ainda não pera aí eu vou primeiro falar é www.youtube.com barra www esquisito só que não são as letras não bota aí agora seu Gumer Cindo olha lá viu é www.youtube.com barra olha aí www legal ali tem mais fã dublagens do Wallace mas Wallace manda pra nós manda pra nós tá vamos repetir é tipo obrigado bota aqui o nosso agora isso fã dublagens arroba tvcapricórnio ponto com ponto br obrigado seu Gumer Cindo e a gente vai pro terceiro bloco da entrevista da Júlia Castro a parte final vamos lá minha gente vamos acompanhar o papo com a Júlia e o papo junto com o Mauro Castro a cara da voz e depois de uma larga discussão aqui estamos de volta tentando manter as coisas serenas com a senhorita Júlia Castro olha também o tamanho do pai dela por isso que ela abusa entendeu olha o tamanho do pai vê se é mole uma coisa desse tipo vamos começar você tava falando de coisas diferentes dubladores fazem em geral filmes e desenhos a maior parte da vida mas também fazem comerciais fazem outras coisas e algumas coisas diferentes são bastante diferentes acabam fazendo mais sucesso às vezes que um filme você tem uma né Mauro um dia eu fui gravar um jingle no estúdio de música ninguém lá tá sabendo que eu sou dublador e aí eu comecei a falar a bater papo e eu vi que o técnico ficou nervoso o mixador lá o cara que me aí ele aguentou ele me chamou num canto ele falou foi você que fez o Max Payne não foi? falei fui caramba eu adoro esse jogo é você eu reconheci ele ficou emocionado de verdade essa foi uma e a outra foi um eu dublava uma série na Vox Mundi o Reboot que a gente fazia juntos eu fazia o Megabyte você fazia a Andréa que já fiz aqui que foi essa que ela fez agora e a minha voz ficava com efeito não dava pra saber era aquele efeito bem típico que todo robô fica igual com aquela voz ele era o vilão ele era um vírus de computador era um vilão e um dia eu contando eu numa lanchonete com um rapaz de 20 anos ele falou você é dublador eu falei dublador mas o que você já fez? naquela época eu não tinha feito quase nada ainda eu falei eu fiz um negócio acho que você nem conhece era ele que assistia aquela série eu contei ele chorou me abraçou no meio da lanchonete eu adoro o Reboot eu adoro o Megabyte me abraçou eu fiquei até porque montou no mundo olhando é negócio toda a gente não acredita mas o pessoal presta atenção atenção esse rapaz de BH me reconheceu no Peter O'Toole que eu fiz uma voz mais velha e tudo sabe quem é parabéns pelo filme nem eu sei eu preciso perguntar pra ela sou eu ou Júlia? sou eu? é isso aí foi o que fiz parece que é mas não sei e você? historinhas então essa Andraia que eu fiz no Reboot também acho que foi um dos primeiros papéis assim grandes que eu fiz sozinha foi com o Vigiane eu fiz também três ninjas contra-atacos que costumam passar bastante na sessão da tarde eu era um pouco menor eu fiz o coach que é o ninja do meio é o azul e eu sempre fui fã dos três ninjas assim desde pequenininha via aquilo na sessão da tarde ah os três ninjas as crianças adoram daí eu fui dublar os três ninjas falei você é o coach isso é muito legal né a gente chegar a trabalhar com 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 foi o meu caso com o Max com o Jerry Lewis também eu fiz três filmes com o Jerry Lewis é é muito legal isso é uma outra é uma outra emoção né você fazer uma coisa que você já assistiu e você era fã e quando onde você fez isso? os três ninjas foi com a Sandra Amara na Alamo na Alamo e isso foi teste ou pã escalaram você e pronto eu lembro que foi foi pã então você chegou no estúdio por uma escala comum você não sabia o que era é ela começou a falar assim então os filmes são os três ninjas eu o que? não precisa contar a história eu já sei o que é o coach eu falei eu sei então depois ele morre depois não sei o que depois tem aquela luta eu que já comecei a falar como é que era inclusive eu lembro porque foi a primeira escala que eu fiz com aquelas letras na TV ao invés de ser texto sabe aquilo acabou né não vingou fala sério não sei mas eu gostei você gostou mas você é do contra né tudo que ninguém gosta você gosta né Julia Castro é mais rápido a escala terminou umas duas horas antes assim foi muito mais rápido com aquilo aquelas letras na TV foi aquele dia que a Sandra Amara dilatou a pupila não sei não estava enxergando nada vai mas sabe que as vezes dublar alguém de quem você é ídolo as vezes você começa a brigar internamente eu fui dublar o Larry Tate o David White que fazia o Larry Tate na Feiticeira uma coisa antiga um filme antigo preto e branco quando eu fui dublar eu vi que era ele eu comecei a brigar porque a minha voz não é igual a do Waldir Guedes claro e aí eu não sabia que voz que eu fazia aí eu tive que ir lá eu falei esquece me chamaram pra fazer a minha voz eu fiz a minha mesmo mas não combinava nunca minha voz ia combinar com um cara que eu assisti a minha vida inteira com a voz do Rodrigo é o hábito né vai ficar difícil aí tem que achar alguém com uma voz parecida eu dublei o Malcolm McDow do Caligo lá do Lange de Mecânica sem saber que era ele no desenho Pinóquio que você tem e que ele é o prefeito lá o Scambleville eu dublei o filme inteiro sem saber que era ele acho que dois dias depois me contaram pô você dublou o Malcolm McDow falei eu não sabia talvez até tenha sido bom porque acho que eu ia ficar com essa mesma briga interna sempre dá uma coisa sempre dá uma uma remexida quando você sabe antes quando quando me chamaram pra dublar o Paul McCartley também foi já cheguei lá assim e agora né sempre dá um ou um ânimo ou uma trava mas que é diferente do normal é como foi o caso seu com os ninjas lá não foi o normal não achei o máximo me diverti muito fazendo e agora me diga uma coisa aqui aquela historinha lá vai rolar ou não? vai cantar ou não? ela canta? canta a Júlia é entrega ela pra nós não ela eu acho que é é normal tem fases da vida da gente teve uma fase que ela gostava de cantar muito e ultimamente ela não tem gostado a gente respeita não força só de vez em quando mas ela só quando veio gravar né mas ela cantava muito bem e vou confessar ela deu show em praça pública tudo show dela festa de bairro anunciaram show da Júlia Castro e tal a pros outros não fez vai fazer pra mim aqui fecha aqui em mim ela vai fazer não vou fazer não eu era pequena eu era menor e não vou fazer agora tá bom aí aí não vai cantar Júlia Castro não vai cantar me deu bolo cantou pra uma cidade inteira cantou fez show anunciou e me deu bolo mas ela volta uma hora eu volto e ela volta e ela canta gente obrigado a vocês dois principalmente a Júlia que é a nossa entrevistada de hoje porque uma hora tá aqui meio de bico o negócio dele era só cantar lá o negócio dele era música mas o cara também dubla o cara é grande é pai dela é menor de idade se não entrar não autoriza né aquelas coisas então tá Júlia Castro muito, muito, muito obrigado pelo papo tá e tá lá a galera toda aqui eles sabem eles gostam você não acredita mas eles sabem tudo o nome, endereço, telefone o que fez o que não fez manda um beijo pra turma é curioso é divertido mesmo como algumas pessoas te encontram na rua ou começam a falar de você umas coisas que você nem sabe é mesmo eu fiz isso você é famosa eu sou pessoas pagam pra ver esse autógrafo é jura demora pra cair a ficha né então muito obrigada e beijo pra vocês legal e agora Mauro Castro as suas a câmera é sua os microfones os microfones da TV Capricórnio são os seus bom é é muito gostoso receber esse carinho da dos fãs de dublagem e assim eu também sou fã de dublagem então eu entendo perfeitamente eu não gosto de rasgar seda aqui mas eu lembro de como eu me emocionei quando eu conheci o Borges e o Nelson não lembra disso quando eu vi o Nelson a primeira vez eu fiz de tudo pra não dar bandeira mas eu falei putz é o Nelson Machado né eu conversei normalzinho com ele e fui embora tanto que ele nem lembra disso não não lembro mesmo mas eu entendo então e assim é muito gostoso obrigado mesmo espero que vocês gostem e exijam o filme dublado e cobrem da gente um bom produto acho que a gente tem obrigação de fazer uma boa dublagem eu pelo menos sempre tento sou chato pra burro maravilha muito obrigado Júlia Castro muito obrigado Mauro Castro voltamos pro estúdio agora pro Castrioto vamos lá tá na tela tá na fala tá na tela tá de gala tá maneira versão brasileira versão brasileira do nosso jeito com a nossa cara é assim que eu gosto e estamos terminando o nosso que foi? tá na tela tá na fala tá na tela tá de gala tá maneira versão brasileira tá na roda tá na lua tá na moda tá na rua de bobeira versão brasileira o que é versão brasileira